Seguimos em frente, vamos falar sobre redes sociais. Desta vez para termos alguma estratégia. Fui no domingo ao cinema, entrei numa livraria e estava lá o teu livro em destaque. Fantástico. Como é que estás? Muito bem, obrigado. Olha, o teu livro em grande destaque. É verdade, fantástico. E foi em que livraria? Começo a por B. Ah, ok. E acaba num D. Sim. Exatamente. Já estou a tentar imaginar. São muitas, mas já estou a tentar imaginar. Mas olha, reparei logo e tive para tirar uma fotografia, mas depois de tirar uma fotografia é um livro que tu já conheces. Podia ser um livro para tu recomendar-se. É um bom livro para tu leres. Um bom livro. Para ficar na parte das redes sociais. Como é que tem corrido? Tem corrido muito bem. Fizemos o lançamento em Braga, ontem precisamente. Fizemos o Porto na semana passada, vamos fazer em Lisboa. É um livro único, não há mais nenhum livro que fale sobre todas as redes sociais, por isso está a correr muito bem. E hoje vens falar sobre um bocadinho também do livro, não é? Sim. Porque de certeza é que também falas em estratégia nas redes sociais. O primeiro capítulo é precisamente a estratégia e realmente é uma coisa que perguntam muito como ter uma boa estratégia nas redes sociais. Isto porquê? Porque antes de estarmos numa rede social ou duas seria o suficiente, hoje temos que escolher, temos que ter a nossa estratégia, o nosso planeamento de que redes sociais eu devo ter e de que forma eu devo estar lá presente. E a primeira coisa que devemos analisar será a dimensão de cada uma das redes sociais. Eu não sei se temos alguma imagem que possa ilustrar isso. Sim, senhora. Temos, está tudo controlado, cá está. Aquela imagem representa a dimensão, ou seja, também é importante para tomar a minha decisão a dimensão de cada uma das redes. Então o Facebook, claro que é a rede social das massas, com 1.7 mil milhões de utilizadores, portanto por mais de 50% da população mundial com acesso à internet. Depois temos logo seguido o YouTube, que é muito importante. Aqui faço uma pequena nota, o YouTube vai ter uma nova funcionalidade de rede social, ou seja, vai ter um separador de comunidade idêntico ao Facebook. Ou seja, vai deixar de ser só um social media para vídeos e eu vou poder publicar texto, gifs, links, imagens como no Facebook. E essa novidade já alguns canais têm, portanto em breve todos vão ter. Por isso convém estar atento a esta alteração. O YouTube sempre foi vídeo, as redes sociais estão-se a tornar cada vez mais fortes no vídeo e portanto o YouTube acompanhou no outro segmento e fez muito bem. Depois temos o WhatsApp, que também é um social media muito grande, o Tumblr, o Instagram com 500 milhões. O Tumblr está... O Tumblr tem muita utilização e há muitas empresas a utilizar. E há até empresas que estão a focar a sua comunicação de blog e de website no Tumblr. O Tumblr é um mix entre um WordPress e um Facebook, portanto é muito fácil de utilizar, é essencialmente para um público mais jovem. Em termos empresariais? Em termos empresariais, é interessante se o meu público for um público-alvo mais jovem. Mas tem vindo a crescer muito e já tem, já existe há algum tempo. O LinkedIn, claro, a rede social profissional, o WordPress para criar websites, o Twitter, o Google+, que é o integrador do ecossistema do Google, portanto também não há muito como fugir, o Snapchat com 200 milhões, o Pinterest e depois o Periscope. Se formos ver na imagem seguinte, vemos um gráfico que nos mostra por antiguidade. Portanto, o LinkedIn é a mais antiga, depois o WordPress, depois o Facebook, até as mais recentes como Snapchat e Periscope. Portanto, isto ajuda-nos a enquadrar também, a pensar de acordo com a dimensão, de acordo com a sociedade, que redes sociais eu devo escolher ou que social media eu devo escolher. E estas reflexões são importantes que nós fazermos quando queremos definir a estratégia. É reflexões simples. Quais são os objetivos nas redes sociais? O objetivo do Olá Maria é diferente do objetivo da minha empresa, ou de uma organização, ou de uma escola, tem objetivos diferentes. E, portanto, quais são os objetivos? Posso ter objetivos abrangentes, que são notoriedade, normalmente alcance nas redes sociais, interação, engagement, visitas para o site, portanto, tráfego, ou vendas ou conversões. Pode não ser uma venda, pode ser uma conversão, por exemplo, um novo sócio, uma associação, é uma conversão. Portanto, são os quatro principais tipos de objetivos que eu devo definir. Certeza que eu não quero todos a 100%, quero mais um que outro, ou pelo menos naquele período. Outras reflexões a fazer são também qual é o meu público-alvo, que redes sociais vou utilizar e que táticas vou utilizar. Depois disso definido, estou preparado para escolher as redes sociais, porque muitas vezes as pessoas ficam assustadas. Então, mas eu tenho que estar em todas as redes sociais? Se eu olhar aqui para a capa, vemos logo 12. E existem muitas mais que estão lá explicadas dentro. Sim, me lembrei-se também. Temos que estar em todas? Bem, se uma empresa, se uma organização estiver bem numa rede social, está a fazer um excelente trabalho. É claro que também estar numa rede, só numa, é bastante redutora hoje em dia. Temos que estar em mais algumas. O normal que vemos estão em duas, três redes sociais. É o normal que uma organização está. Mas, de acordo com a sua prioridade de implementação, por acaso, no capítulo da estratégia, até na página 50 tem lá um quadro que, eu não digo se sim ou não, dou uma prioridade de 1 a 5, se é mais ou menos importante. Porque, não podemos dizer que não, por exemplo, que o Instagram não é muito importante ou é muito importante para o Alamaria. Podemos definir uma prioridade para depois estar em outras redes sociais. Qual é a tua opinião? É muito importante. É muito importante. Pois, mas não temos. Mas vão ter. Vão ter, certamente. Porque é muito importante para o Alamaria, como é muito importante o Facebook também, que é a mais importante, naturalmente. e outro social media. E, por isso, de acordo com isso, podemos definir táticas, podemos ver na imagem seguinte. E esta imagem representa graficamente em que o foco são conteúdos. Sim. Produzo conteúdos que podem ser vídeo, artigos, vídeo em direto e imagens. De acordo com o conteúdo que eu tenho, posso escolher os social media que quero utilizar. Então, se eu tenho um vídeo, produzo um vídeo aqui no Alamaria, eu posso publicar no Vine, no WordPress, Nativo, no YouTube, no Facebook, no Instagram, Twitter, Tumblr, e Vimeo. E depois, do YouTube, tem uma setinha que ramifica para o Google+, para o LinkedIn, para o Twitter e para o Pinterest. O Twitter também aceita vídeo no ativo, mas são 140 segundos. Portanto, se tiver mais 140, tem que ir para o YouTube. Depois, se for artigos, pode ser o Pulse ou o WordPress. Se for diretos, temos o Periscope, o YouTube, o Facebook e o Tumblr. E, se for imagens, temos as outras redes sociais. Google+, Flickr, Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram, LinkedIn e Pinterest. Depois, temos o Snapchat, como uma rede social de interação, em que anexas esta estratégia. Eu não sei a mínima curiosidade pelo Snapchat. Talvez, com os óculos, um dia venhas a ter mais curiosidade. Achas? Talvez. Não com os meus, com os óculos que vão sair, não é? Com os espetáculos. Sim. Exatamente. Não sei se os teus já são compatíveis. Não, não. Se calhar já tens os Ray-Bank, já são compatíveis com o Facebook e o Snapchat e tudo. Por acaso, não. Ainda não. Depois, se for para conversões, o foco já é uma página, chamamos de uma landing page, uma página de conversão, uma página de destino. Pode ser uma landing page específica, pode ser a página de venda do produto, pode ser o website, que esteja preparado para isso. Em cima, temos os social media que atraem tráfego, para aí, ou canalizam tráfego direto. Nem todas as redes sociais permitem obter visitas para um site. Por exemplo, o Periscope não permite. O Instagram está com a que permite, apenas quando estamos na zona do perfil ou se fizermos anúncios. De resto, no feed não é clicável. Por outro lado, tenho também a publicidade, do lado esquerdo. As principais, não são todas as principais que devem fazer publicidade. E depois, todo aquele esquema se integra com campanhas de email marketing, que é o fluxo de comunicação com as pessoas. Portanto, acaba por ser, cada caso é um caso e é preciso analisá-lo e saber também interpretar aquilo que estás aqui a dizer através destas imagens e através do teu livro. Sim, porque de acordo com a organização, onde é que está? Os recursos disponíveis. Normalmente há três recursos, que é dinheiro, tempo e o grau de dificuldade, quanto tempo vai demorar. De acordo com estes três recursos, pode-se tentar fazer para chegar aos quatro principais objetivos que referimos. E de acordo com a organização, então, e estas táticas apresentadas, definir a estratégia e coloco o percurso a seguir. De outro modo, as pessoas vão dar perdidas com prioridades trocadas. Este quadro também resume tecnicamente o que é que cada rede social faz. E isto é importante. Imagina, tens um GIF. Fizeram um GIF fantástico aqui. Sim. E pensam, onde é que vamos publicar? Onde é que é possível publicar GIFs? Com este quadro é muito fácil perceber quais são as redes sociais que publicam GIFs. Ou queremos fazer um direto. Onde é que podemos fazer? Hashtags. Quais são as redes sociais que posso utilizar Hashtags? Ou imagem. Ou vídeo. E, portanto, de uma forma muito simples, conseguimos ver quais aquelas permitem. É que está claro. Já, por acaso, não tenho que lá nas imagens, mas eu tenho aqui uma tabela também muito interessante. O que é? Neste caso é a tabela do Facebook, que também para a parte da estratégia é muito, muito importante. Esta parte, esta tabela, o que é que permite? Imagina, és gestora de uma empresa, não percebes nada das redes sociais, nem tens que perceber, tens de ter alguém que perceba, que colabora com a empresa. Então, mas se fores consultar este quadro, consegues tomar uma decisão estratégica, ou pelo menos consegues, antes de ver o capítulo, ter a informação toda, perceber quantos utilizadores têm, qual é o público-alvo a que se dirige, que tipo de atividades profissionais se enquadra, se permite fazer publicidade, a que tipo de publicidade, a periodicidade de publicações recomendada, quantas, que tipo de conteúdos é que ela aceita e depois, o que é que ela se diferencia com outros meios digitais, que benefícios é que me traz, depois, tem aqui um gráfico muito, muito interessante, e este gráfico mostra em que medida é que esta rede social contribui para alcançar os quatro objetivos essenciais, notoriedade, interação, visitas e vendas. Umas contribuem mais para estes objetivos, outras contribuem mais para vendas, outras para notoriedade. E depois, muito importante, que é, ok, e que recursos é que eu vou alocar? Grau de dificuldade, tempo alocado e orçamento. Portanto, e todas as redes sociais, em cada capítulo, têm esta ficha técnica, que é um instrumento muito valioso, até para vermos, por exemplo, as métricas principais. Muito importante também numa estratégia é definir quais são as métricas que eu vou acompanhar, e os que a performance indica esta, são métricas de desempenho, e aqui tem referido as principais, existem mais. Portanto, com esta ficha consegue-se muito bem perceber o potencial da rede social e como montar essa estratégia. Portanto, a ideia é simplificar a vida ao utilizador, já que o desafio é cada vez maior nas redes sociais, são cada vez mais aquelas que estão presentes. Não é fácil. É um desafio grande. Não é fácil. Todas estas informações podem ser encontradas neste livro que está a mostrar agora, que está neste momento no seu ecrã, portanto, não perca a oportunidade, um livro do nosso convidado. Hoje é dia mundial do animal. Tens algum? Não tenho, com muita pena, gosto muito de animais, não tenho, mas as redes sociais também têm que ser alimentadas diariamente. O que é que vais trazer? Então, como os animais têm que ser alimentados diariamente, e portanto, eu não tenho animais, mas tenho que alimentar muitos animais todos os dias, online, que são as redes sociais. Muito! Pensavas que ia trazer algum animal. Não, algum robô, alguma coisa. Ou, quem sabe um dia, vamos entrar em estúdio com um robô social. Tamagotchi, tudo que é dizer, não é? Tudo é possível. E eu por acaso tive um tamagotchi? Tiveis? Nunca tive um tamagotchi. A tua infância foi feliz? Foi feliz, foi, sim. Foi a correr no meio do mato, foi a subir árvores. E agora dedica-te às tecnologias. E agora dedica-te às tecnologias. Não está mal. Muito obrigada, Vaz, pela tua presença. Obrigado.